Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! A turma, hein? O plano do cheirinho infalível! Yulu! Cascão! Fala, Cebolinha! Tome isto! Ai! Ufa! Que susto! É só lama! Gostou? Então toma isto! Ué, Cebolinha! O que deu em você pra ficar jogando lixo em mim? Tem razão! Eu devia lá tentar jogar água, né? Uai! Uai! Socorro! O Cebolinha pirou! Não, Cebolinha! Não borrife água em mim! Ai! Tô até suando! Ótimo! Então tá no ponto! Hã? Não entendo! Primeiro você me suja mais ainda! Depois me faz correr com medo da água! Por quê? Simples! Hã? Pra aumentar ainda mais o seu cheirinho! Hein? Sabe o que é, Cascão? Todo esse tempo a gente queimou a cabeça pra delotar a Mônica! E esquecemos que a gente tem uma alma infalível! O seu cheiro olível! O quê? Não vem não! O meu cheirinho é muito meu! Não vai usá-lo em nenhum plano! Ah! É assim? Então olha! Como você conseguiu esta foto? Acordando bem cedo e ficando de plantão na sua janela! Não adianta! Tenho muitas cópias! Se você não me ajudar nesse plano, a turma toda vai saber que você faz xixi na... Tá bom! Tá bom! Você sempre consegue! Desta vez não vai tê-lo! Agora falta um toquezinho! Por que você tá amarrando os meus braços? É que a Mônica sempre passa por aqui! E o que isso tem a ver? Observe! Oi, meninos! Tudo bem! E... O que é isso, Cebolinha? Tá parecendo um ET! E mesmo assim, tô melhor que você, sua dentuça baixinha golducha! O que? O que? Hum... Você vai ver só! É agora, Cascão! Observe! Cascão, abaixa esse braço que eu preciso dar uma lição no Cebolinha! Cascão, eu falei pra abaixar os dois lados! Cascão, eu falei pra cá, Cascão! Você vai ver! Agora vou dar uma lição em você também e... Cascão, eu falei pra cá, Cascão, eu falei pra cá, Cascão, eu falei pra cá, Cascão, eu falei pra cá! Em meu poder! Ha, 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 ha! Quer dizer, em nosso, né? Olá, Cascão! Eu complolo você! Lembra da foto? Então vai lá e faça tudo o que eu mandar! Mônica, vai me deixar ser o dono da lua? Não! Tudo bem, Cascão! Faça exercício! O quê? Exercício! Ginástica! Vamos! Um, dois! Um, dois! Tá flaco! Mais rápido! Mais rápido! Um, dois! Um, dois! Ah! Não vou aguentar! Um, dois! Três, quatro! Um, dois! Quem sabe se eu prender a respiração! Não dá! Ah! Tudo bem! Eu concordo! Mais fácil ele parar! Pode falar um pouco, Cascão! Eu ouvi de leito! Você me deixa ser o dono da lua? Sim! Ótimo! Então eu posso ter o seu coelhinho também! Isso nunca! Ah, é? Cascão! Mostre o pé pra ela! Mas Cebolinha, o pé é terrível demais e... Não discuta comigo! Senão eu mostro aquela foto! Ok! Lá vai! Tá bom! Tá bom! O coelhinho é seu! Legal! Pode baixar o pé, Cascão! Então vai passando pra cá! O Sansão não tá comigo! Tá na minha casa! Você ouviu, Cascão! Vai buscar! Mas tudo eu! Não discuta! Lembra da foto, hein? Hum... É, Mônica! Parece que está começando uma nova ela! Devia ter pensado nisso antes! Com o Cheilinho do Cascão, ninguém me segura! Ah, ha, 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 ha! Falando nele? Como tá demolando? Tô aqui! E já peguei o coelhinho! Legal! Tô louco pra dar uns nós nele! Ah, ah, ah! Calminha aí! Acontece que na volta eu passei na sua casa! E olha o que eu achei lá! As fotos! Olha só! Eu rasgo tudo! E quem vai dar nós no Sansão? Sou eu! Nada disso! Parado aí! Esqueceu do meu cheirinho? E daí? Esqueceu que eu tô de máscara? Ah! Já tô me sentindo com forças de novo! Olá! Posso entrar nessa briga? Ah! Belo cheiro infalível! Com qualquer pregadorzinho, a Mônica já se defende! Só podia ser ideia sua mesmo! É... O plano do cheiro não deu certo! Mas... Ei! Tô tendo outra ideia! E esta é infalível! Hehe! A Mônica vai ver só! Como não pensei nisso antes? Só vou precisar de um... Ajudante! Cascão! Volta aqui, Cascão! Esse é infalível! Ah! Não adianta se esconder em casa, Cascão! Eu vou... Meu cheirinho pode não ser infalível contra a Mônica! Mas é infalível contra planos infalíveis! Hehe! Nhanh-nhanh! Nhanh-nhanh! Nada como um café da manhã delicioso e caprichado! Com pães, leite, chocolate em pó, cereais, ovos cozidos, bolo de fubá, e maçã, mamão, banana, fatias de bacon, bife, a parmegiana e duas jacas maduras! Agora por que você não vai brincar lá fora enquanto eu... Ahnh-nhanh! O quê? O que está fazendo, filha? Me preparando pro almoço, ora! Magali! Você nem acabou de tomar café direito! Bom, café mesmo eu não tomei! Você fez uma vitamina de acerola no lugar, lembra? Hahaha! Muito engraçado! Pode ir saindo da mesa que a comida ainda nem está pronta! Tudo bem! Eu estava mesmo a fim de fazer uma boquinha antes do almoço! Ahnh! Ahnh! Bom, já entendi! Eu tenho que esperar o almoço ficar pronto, não é? Acho que vou lá fora brincar um pouco de pega-pega! Hum! Hehe! A Magali não tem jeito mesmo! Puxa vida! Essa correria toda me deixou faminta! Ahnh! E aí? O rango já está pronto? Magali! O que foi? Eu fui me divertir e já voltei, ué! Você deu uma volta no tapete da sala! Hehe! Eu me divirto fácil, não? É... Quer dizer... Quer dizer... Eu bem... É... Que... É a Mônica, mãe! Está com uma doença super contagiosa! Puxa, é mesmo? Eu não sabia! E é grave? Uh! Uh! Sim, é! Seus olhos saltaram pra fora! Sua pele ficou verde! E ela nem consegue falar direito! E aí, Magali? Quer brincar de queimada? Está um dia lindo aqui fora! Mônica! Você tinha que aparecer justo agora! Pronto! Já mandei ela de volta pra casa dela! Magali! É... Eu acho que eu vi o Mingau me chamando! Bolas! E agora? Eu tenho que arrumar um jeito de me distrair até o almoço ficar pronto! Deixa ver... O que eu posso fazer pra passar o tempo? Bom... Acho que é melhor eu brincar um pouco! Ai, ai! Eu adoro as minhas bonecas! Todas elas têm cheirinhos diferentes de frutas! Tem a de morango, a de framboesa, a de kiwi... Maçã, melão, abricó, jaca... Hum... Bom... Eu acho que não é uma boa hora pra brincar com elas! Hehe! Já sei! Vou assistir um pouco de TV pra esparecer! Ai! Um programa sobre animaizinhos! E eu adoro animaizinhos! No programa de hoje falaremos um pouco mais sobre os pássaros! Existem diversas espécies de pássaros no mundo animal! Hum... Hum... Eu amo passarinhos! Eles são tão alegres, coloridos e cheios de vida! E falaremos também dos deliciosos e suculentos pratos preparados com a saborosa carne desses animais maravilhosos! Ah! Ah! Assim já é perseguição! Um livro! É isso! Eu vou ler um livro! Eu tenho certeza de que uma boa leitura vai me fazer esquecer do almoço e... Culinária moderna, cozinha maravilhosa, pratos exóticos, sobremesas fantásticas, deliciosas receitas! Ah! Culinária moderna, cozinha maravilhosa, pratos exóticos, espécies! Que barulho é esse? Eu espero que a Magali não esteja... Ah! Magali! Chega! Mas eu não consigo parar de pensar no almoço e... Pois trate de se segurar! O almoço ainda vai levar uma hora pra ficar pronto! Você tem que aprender a se controlar! Magali! A comida está na... Vai com calma, Magali! Deixe um espaço pra sobremesa! Espero que você entenda que tudo o que eu fiz foi para o seu bem! Você precisa aprender a comer nos horários certos! E aí, está satisfeita? Estou! Obrigada, mamãe! Ahn... É... Mãe, só mais uma coisa! O que foi, filha? Diga! A que horas saiu jantar? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau! Obrigado.